É aquilo que a gente chama de visão míope sobre o negócio dele. Quando você... imagina você jogando um jogo de damas com o tabuleiro bem aqui na altura do seu olhar. Você consegue movimentar as peças? Sim. Mas você consegue ter uma visão estratégica do que está acontecendo? Não. Você move as peças intuitivamente. Você tem uma visão parcial do jogo. O objetivo do SEBRA é de fazer baixar esse tabuleiro. E mostrar para você que existe uma estratégia para você ganhar o jogo. E essa estratégia depende de uma série de fatores. Não é só um olhar. Um conjunto deles. Então é isso que a gente te provoca dentro do projeto. A te olhar as coisas de um jeito diferente.